O gigante da primeira balança Olha a primeira colocação, a Alonocena já passa pela primeira colocação Categoria MX4 que vem Categoria MX4 largou Olha pra cima ali Na disputa da segunda colocação, pra cima do Montemelo O Cleber Moraes assume a segunda colocação Agora vem o Brasil, a Alonocena Vamos ver o que vai passar daqui Olha o líder pra passar A Alonocena na primeira, a segunda é o Cleber Moraes A terceira é do lado do Montemelo, a Cataíca do Crepano Aqui também tá preparado Não seita a Alonocena exogindo na seta do quadro Não entra no péinho Não entra no cabeça e na terra do meu coração Já vem passando O moleque vem, o Natinho número 4 Mas o líder já passou na mesa de chegada O gigante de Cabo Maru na primeira colocação A Alonocena é o líder A segunda colocação, Cleber Moraes Do 1115 motocard E na terceira capaça é o Eduardo Montemelo Na próxima capaça é o Iacino e Jovemio Na quinta é o Ricardo Depor, uma senta da minha da Brasso Ali o pilotão passou a uma alonocena na pudeira A segunda é o Cleber Moraes A terceira é o Eduardo Montemelo Na quinta é o Iacino e o Guilherme A segunda é o que vai passar dentro do meu coração Categoria MX4, o líder é Alex Rosteira pela primeira caracação. Olha o linha passando na de número 4. E já vem pra linha no verde, categoria MX em barba diária, já prepara a nacional ontem. A pessoa da categoria nacional ontem, já vem com o parque de escala nacional ontem. Aí o líder faz pra volta, o somão de fogo, ligado pra gente, direto em agressiva, levando o giro da emoção. Aí o líder vai virar a segunda, a terceira vem ali, e o dia é o Guilherme Zofino, agora pra cima do Eduardo do Montenegro. Olha o líder do Guilherme Zofino, agora o bracinho do Eduardo do Montenegro. E a súbdia aqui pra colocação dentro da preparação. Olha o líder pra passar. 230 em papel livre. 230 em papel livre. Olha o líder que vem, olha o Luciano na liderança. Olha o Luciano na liderança. Olha o meu que vem, eu tenho que acabar pra passar minha vida em si. No final, olha o pai. Não, na lancha passa. Na primeira, na lancha, em segunda, Cléber Moraes. Na terceira é a casa também, o guiador do Gilro. Na parte que vem o lado do Montenegro. E a galera de casa acompanhando, dá um vídeo no Instagram do Paulo Imbagnado. Dá um alô aí, na foto fixo oficial. Você quer curtir aí as fotos de hoje, de ontem, tá lá no Instagram da foto aqui, que é o oficial, e tem tudo pra você. E aí, o governo da fome tá por aqui, o mais esperado de dizer, apenas, vai no líder pra passar. O líder vem! O gigante já passa, já pega recado na cara, olha a 200. 20 e 34, tem o dinheiro da pulmonha pra ir, mas não sei como... Mas é o dinheiro da pulmonha, galera. Mas é o dinheiro, você não é engraçado. O engraçado é o dono da pulmonha. Tá com a mão de parada lá de Miseu, a pulmonha vai gostando do que eu já vi. É, tá aguentando um pouco, olha lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas não lhe dá pra passar. Mas não lhe dá pra passar, já passa. Aí sim. Alô, no Senaná, primeira colocação. Alô, no Senaná, primeira colocação. Categoria MX, quatro, o Interventa, foi na Liga Nordeste. A categoria M-X intermediária já está no gate, já prepara o nacional open, vai o líder para passar o gigante de Carvalho na primeira colocação, vai o que a disputa ali em Paúlho. Foi para a nova parcial, o líder passou, o Alain Lucinda já passa a primeira colocação, a segunda o Cléber Moraes, a primeira número 715, a segunda colocação, Já passa a terceira, a viga do 177, viagem de Zofino É a ponta pela quinta da locação, já vem ali o Duardo Montimelo Na quinta já vem ali o Ricardo Gampano, a tira do 17, vem fazendo a quinta da locação desse Zato Maneiro A categoria ele diz que a planta é a etapa da Liga do Ernesto Dia 14 de outubro é a vez de Santa Cruz do Capimari Minha mão é a etapa da Liga, todo mundo convidado Santa Cruz do Capimari Dia 14 de outubro, o nosso encontro é lá na capital da moda É um novo motocross da moda pra você 14 de outubro, todo mundo convidado, motocross de outubro Não vai ter aquele solzinho, não vai ficar de boa Pista bastante iluminada pra galera curtir A categoria do X4 da pista No Gate já tem categoria de X intermediária, já prepara a categoria Nacional Open Parque de Esfera O líder já passa abrindo mais uma rota gigante Olha o velhinho, o motos passando, batindo mais um novo velhinho, o motos já passa Olha o Liga de Zufino Agora pra cima da segunda colocação Dispunta da segunda O Liga de Zufino O Liga de Zufino Tá tendo mais um sete e o sete pra cima da segunda colocação Olha aqui, disputa pela segunda colocação Bota a pressa agora pra cima do Cleber Moraes e o Liga de Zufino Por fora, Cleber por dentro Não deixa fácil, deixa forte ao Cleber Moraes Já dar uma picada do Liga de Zufino Porteira fechada pra ele Acompanhe comigo que pega sensacional pela segunda colocação Olha aqui, disputa por mim Eu tô Eu tô na terra do prefeito Luta azul é dele, desacelerando Com a categoria 24 Aí o Liga de Zufino Pra cima dele Liga de Zufino Pra cima dele Liga de Zufino Agora vem Bota na pressão Bota na pressão pra cima Os dois lá pra lá, barguem bancada Agora vem arguem bancada Agora vem arguem bancada Olha aí, pega a disputa pela segunda Ficou o Cleber Moraes Ficou o Cleber Moraes Ficou Minha sensação não pega ali do Cleber Moraes pra cima Não agilizou o fim e acabou ficando aqui Estancou a motocicleta E na passagem do Gigante já tem placa de duas voltas pro final E na passagem do Gigante já tem placa de duas pro final Já tem placa de duas voltas pro final E a galera de casa acompanhando ao vivo Categoria MX 4G de Guim em nome de NETCEL Telecom Em nome de WA Alotação de Patina Pesada A organização do Rio PlaySurf Littertop FG Paternal Farmácia Mais Saúde Meta Sensoria Contábil Grafica Box Acelerando em nome da Prefeitura Municipal de Agrestina Prefeito Josué Mendes O Líder vem O Líder vem O Líder pra passar O Líder pra passar A Lanocena A primeira colocação gigante de Camaru O gigante na primeira colocação A 234 A salva de palmas pra ele aí A salva de palmas já comemora a Lanocena Já comemora a Lanocena Olha o Líder que vem O Líder que vem Fazendo a última volta O Líder alanecendo pra vencer Caruaru na primeira colocação Pra vencer, pra vencer, pra vencer Já pode comemorar Como é A Lanocena Vence a categoria do X4